Olá a todos, sejam bem-vindos. O tema da aula de hoje é a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo. Meu nome é Jéssica Cândida, sou fellow em ecocardiografia pediátrica e essa apresentação faz parte do programa de fellow da Cardiopédia Brasil Centro do Coração da Criança. O livro base utilizado para a aula foi o livro do Tal Gueva, capítulo 7, de avaliação sistólica do ventrículo esquerdo e o guideline da Eise de recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas em adultos e vou deixar aqui também o pôster da Eise de recomendações para a quantificação das cavidades do coração esquerdo. Como introdução, nós vamos relembrar então os conceitos básicos de sístole e função sistólica, sendo então a sístole o período de contração muscular das câmaras cardíacas, que alterna com o período de relaxamento, a diástole, e função sistólica a capacidade do ventrículo de ejetar o sangue. Essa figura, retirada do livro do Tal Gueva, ela nos permite avaliar os diferentes níveis fisiológicos, né? Desde a fibra até o nível ventricular e a resposta que cada um deles terá diante do estímulo de força e de deformação. Quando a pressão do ventrículo, ela excede a pressão das grandes artérias, a válvula semilunar se abre, né? E ocorre o encurtamento das fibras miocárdicas e a deformação da parede, que vai levar à ejeção do sangue. Essa ilustração também é muito interessante, pois ela nos remete que a função miocárdica, ela pode ser descrita em um plano cartesiano, sendo os três principais eixos que descrevem, né? A direção do encurtamento muscular, o eixo longitudinal, o eixo circunferencial e o radial. Então, as fibras da parede miocárdica, elas estão organizadas em diferentes direções e o encurtamento dessas fibras que resulta no espessamento da parede radial, né? Na direção radial. E essa disposição, que é feita em diferentes camadas, ela é um dos determinantes básicos da mecânica cardíaca. Então, após relembrar esses conceitos, nós temos que a avaliação sistólica, ela é fundamental no exame ecocardiográfico, porém, a aquisição e a interpretação das várias medições são desafiadores, especialmente nos pacientes com cardiopatia congênita, né? Devido à variabilidade do tamanho ventricular, da geometria e das condições de pré- e de pós-carga dos pacientes. A variabilidade da medição, ela pode ser reduzida pela padronização e automação das técnicas de aquisição e da análise, né? Outra maneira para avaliarmos a confiabilidade é quando nós conseguimos reproduzir as mesmas medidas e as mesmas imagens. Então, aqui, nesse organograma, nós conseguimos visualizar de uma maneira mais direta, né? Como é feita a avaliação sistólica global do ventrículo esquerdo, que ela é feita através de uma análise qualitativa e de uma análise quantitativa. Na qualitativa, nós iremos identificar visualmente, através dos cortes, né? E das imagens adquiridas pelo exame ecocardiográfico, as paredes do ventrículo, se elas se contraem de maneira adequada ou não. Já na análise quantitativa, nós avaliaremos através do modo M, do modo bidimensional, tridimensional e do Doppler. Então, essas são as funções, né? Que nós falaremos um pouquinho aqui hoje. Então, a primeira seria através do modo M, né? E o primeiro método a ser avaliado seria a fração de injeção pelo método de Teicos. A fórmula, ela pode ser feita tanto no método, no modo M, né? Quanto no modo bidimensional. Então, é feita as medições, né? Aqui, o diâmetro diastólico do ventrículo direito, a espessura do septo interventricular, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e a parede posterior. Então, a fórmula é essa, ela é um pouco grande, mas quando no aparelho nós colocamos essas medidas, o próprio software já computa os valores e nos dá aqui. Outra maneira, através do modo M, seria o MAPSE, né? Ele não é frequentemente utilizado, mas ele seria o correspondente ao TAPSE, que é utilizado no ventrículo direito. Então, ele é a excursão sistólica do plano da válvula mitral. Ele avalia tanto a função sistólica quanto diastólica. Ele vai avaliar, então, a distância que o anel percorre, né? O encurtamento do ventrículo do ápice em direção à base ao longo da cístole ventricular. Aqui tá um pouco pequenininho, mas seria aqui que ele vai medir de uma ponta a um vale. Para realizá-lo, nós colocamos o modo M e colocamos um doper contínuo no anel mitral, septal e lateral, para avaliarmos essa movimentação e a contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, o valor de referência seria maior ou igual a 10, menor que 8 milímetros, já corresponde a uma fração de exceção menor que 50%. Outra maneira de avaliarmos é através da fração de encurtamento. Ela representa a redução percentual do diâmetro da cavidade do ventrículo esquerdo durante a cístole. Então, os valores normais seriam de 28% a 44%. De limitação, nós teremos as alterações dos movimentos regionais da parede e os pacientes que têm tamanhos normais do ventrículo na base, mas têm uma dilatação nas porções médias e distais. Outra maneira seria o modo bidimensional, através da fração de injeção pelo método biplanar de Simpson. Esse é o método de escolha indicado pela ACE. Ele é utilizado em pacientes que possuem alterações segmentar, as paredes que não se contraem adequadamente. Ele é feito sempre no quatro câmaras e no duas câmaras. Ele divide o ventrículo esquerdo em discos e depois realiza a soma, tanto na sístole quanto na diástole. Então, a fração de injeção seria o volume diastólico final menos o volume sistólico final, dividido pelo volume diastólico final. Sendo que o volume diastólico final, então, é o primeiro quadro após o fechamento da válvula mitral ou o quadro em que houver uma maior dimensão do ventrículo esquerdo e o volume sistólico final segue o fechamento da válvula órtica ou o quadro em que a dimensão do ventrículo esquerdo estiver de menor tamanho. Aqui é uma tabela retirada do guideline, onde mostra as faixas normais de fração de ejeção para homem, de 52 a 72, e para mulher, de 54 a 74. Através do modo tridimensional, nós temos também o strain global longitudinal. Ele é com insuficiência cardíaca, corresponde à medida de deformação do tecido miocárdico. O pico do strain descreve as alterações relativas do comprimento do miocárdio do ventrículo esquerdo entre a diástole e a sístole final. Então aqui nós temos uma representação do strain, onde para obtê-lo nós temos que ter um clipe dos cortes apical 4 câmara, apical 3 câmara e do 2 câmaras. As imagens, ela tem que ser de boa qualidade, englobando todos os segmentos da cavidade ventricular. E aí o próprio software irá realizar o cálculo da deformidade desse ventrículo. E vai mostrar também as alterações regionais de cada segmento e, por fim, um valor global. O valor de referência, então, seria de menos 18. Quanto mais o valor absoluto for abaixo disso, por exemplo, menos 15, mais provavelmente é anormal. Nós teremos uma aula mais adiante sobre esse tema, sobre strain global. Outro método, agora através do Doppler, seria o DPDT, que é a derivada da pressão e tempo do ventrículo esquerdo. Seria a capacidade que o ventrículo, ele tende a aumentar o gradiente de pressão durante a contração isovolumétrica e o tempo para que ele ocorra essa variação de 32 milímetros de mercúrio na pressão. Quanto menor for esse tempo, melhor é sua contratilidade. Então, o valor de normalidade seria maior do que 1.200 milímetros de mercúrio por segundo e valores menores do que mil indicariam disfunção ventricular. O DPDT, ele é utilizado quando o paciente apresenta insuficiência mitral. E por que isso? Porque na presença da insuficiência mitral, quando o ventrículo esquerdo, ele contrai, uma parte do sangue, ela é ejetada, né, para a horta, mas uma outra parte, ela volta pela mitral. Isso vai reduzir o volume ejetado. Então, uma das grandes vantagens é que ele ocorre no momento do ciclo em que o ventrículo esquerdo, ele ainda não foi capaz de abrir a válvula órtica, né, então foi no começo da sístole. Então, o sangue, ele até escapa para o átrio esquerdo pela insuficiência mitral, mas ele não passa para a horta, que é o período de contração isovolumétrica, né, antes da injeção ventricular propriamente dita. Então, qual seria a vantagem da realização desse método? É que com isso, a gente não conta com a pós-carga, né, só considera, de fato, a capacidade de contração do ventrículo esquerdo, diferente, por exemplo, da fração de injeção, que sofre a ação da pré-carga e da pós-carga do paciente. Aqui, então, é só exemplificando, né, como a gente realiza. Nós avaliamos, então, a válvula mitral com o Doppler contínuo. Esse Doppler fica bem posicionado, né, para nós conseguirmos essa onda, como a gente diz aqui, uma onda envelopada, né, na sístole ventricular. O aparelho, ele gera esses dois pontos fixos, né, o primeiro em um metro por segundo e o segundo em três metros por segundo. E aí ele vai avaliar essa variação de tempo que leva para percorrer esses 32 milímetros de mercúrio. Outro método seria o índice de T, que é o índice de performance miocárdica. Ele mede o tempo que o coração passa em períodos isovolumétricos, né, ou seja, entre o fechamento da válvula mitral e a sua abertura no ciclo seguinte. Então, e o tempo de ejeção, né, que é o tempo que o fluxo passa pela via de saída. Então, nada mais é do que a soma, né, da contração isovolumétrica e do tempo de relaxamento corrigido pela soma do tempo de ejeção. Então, é colocado um Doppler pulsado, né, na região da continuidade entre as válvulas mitral e a órtica, que vai ser capturado. Simultaneamente, né, a entrada e a saída do ventrículo esquerdo. Então, os valores normais do índice de performance miocárdica seriam de 0,35, mais ou menos 0,03. Então, variaria de 0,32 a 0,38. O índice de TI, ele também pode ser feito através do Doppler tecidual, onde nós iremos avaliar do final da onda A até o início da onda E. Palgueva até cita que o índice de TI, ele pode ser considerado uma proteína C reativa da função cardíaca, né, que quando ela está anormal, indica que tem algo errado na função ventricular e que, então, precisa de uma maior investigação através de outras técnicas. Então, até o momento, nós falamos da função global. Agora, nós vamos falar da função sistólica regional do ventrículo esquerdo, que pode ser feita através da segmentação e da avaliação visual. Então, o ventrículo esquerdo, ele é dividido em segmentos. Esse esquema de segmentação, ele possibilita a divisão de territórios de perfusão coronariana, né, e de segmentos com massa miocárdica comparável. Isso vai levar a nos ajudar, né, na comparação com outros métodos de imagem, como tomografia e ressonância. Esse é um diagrama esquemático, conhecido como bullseye, que ele nos mostra a segmentação do ventrículo esquerdo. Esse primeiro modelo seria o modelo de 16 segmentos, o do centro, o modelo de 17, e o da direita, o modelo de 18 segmentos. Em todos esses, o anel externo, né, seriam esses, ele representa os segmentos basais. O anel médio, os segmentos a nível do músculo papilar. E o anel interno seria o nível distal. Essa divisão em segmentos, ela permite essa padronização, né, do ecocardiograma com os outros métodos de imagem, por conta de dividir essas infrações com massas miocárdicas mais próximas, né. O modelo de 17 segmentos, ele é o modelo mais indicado e utilizado. Nesse quadro, nós conseguimos ver aqui os cortes, né, o corte do eixo longo, onde nós avaliaremos, né, aqui a parede anteroceptal e a inferolateral. Aqui. No eixo longo, então, né, as paredes anteroceptal e inferolateral. No corte, duas câmaras, a parede anterior e a parede inferior. E no corte, quatro câmaras, a parede anterolateral e a inferoceptal. Essa ilustração também é para nos mostrar a irrigação típica, né, das três coronárias principais, que vão perfundir um ventrículo. No corte, quatro câmaras, duas câmaras e três câmaras. E no eixo curto, né, conforme as paredes que foram já citadas no slide anterior. Então, para avaliarmos o movimento da parede, cada segmento, ele deve ser avaliado em vários pontos de vista, né, e uma pontuação de quatro graus deve ser aplicada, onde um seria normal ou hipersinética, com espessamento reduzido, né, pontuação de dois seria para uma parede hipocinética, pontuação três seria a cinética, e quatro de cinético, que é o afinamento já sistólico ou a expansão. Obrigada. Obrigada.